Fala galera, aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Manoel Mano Pra quem me conhece, também me chamo Manoel Mano No vídeo de hoje, vamos trazer uma novidade aqui pra vocês Um vídeo diferente, pra... extrovertido, pra dar risada, pra alegrar E um vídeo com pessoas que eu gosto muito de ver aqui no YouTube Porque me faz bem, então eu quero trazer aqui pra vocês também Aquilo que me faz bem, não apenas vídeos dentro do carro, na rua, mostrando na rua Então podem dar sugestões aí, outras sugestões de vídeos diferentes Tem algumas sugestões que eu vou trazer aqui, não sei o dia, não digo Mas eu vou trazer as sugestões que eu tenho, mostrando os bairros, enfim Mas assim, dizer que tô aqui pra trazer outros tipos de conteúdos também Então deixa aí nos comentários Se você não é inscrito, já se inscreva aí no canal Botãozão vermelho Vá no sino das notificações Ative Acione Pra todo o conteúdo que eu trazer aqui pra vocês, seu primeiro a ser notificado Notificada Não se esqueça de, antes de terminar o vídeo, deixar o seu like Muito importante Ajuda demais Beleza? Então dito isso Bora pro vídeo No vídeo de hoje Creio que vocês conheçam Que é a Gaga de Leos Aqui da Bahia A Bahia é um berço de cultura Onde revela vários talentos Do humor, da literatura É o berço da cultura aqui na Bahia E eu gosto muito, eu valorizo muito os personagens da Bahia do Nordeste em si Principalmente nesse meio de, né É Das redes sociais Então E o vídeo de hoje é É Falar da Gaga de Leos Falar não, trazer aqui pra vocês Né Agradecer Agradecer não, né Mas assim Parabéns aqui Se tiver ouvindo Vendo esse vídeo Né É a Gaga de Leos Sou fã Fãzaco Entre outros gagos É que Nessa live aqui Que eu vou trazer aqui pra vocês Né Esse Esse vídeozinho Onde É Uma conversa, né Pra Uma conversa De gagos Então Onde Muitos tem preconceito Né É Vem as As redes sociais A mídia E proporciona isso Por isso que eu gosto da tecnologia Da Mídia Da redes sociais Porque Proporciona Dá a eles Uma forma de renda Até, né Igual por exemplo A Gaga de Leos Solange É Que Como falei anteriormente Sou fã É Então agora Tá trabalhando Aqui nas redes sociais Na Tem um canal dela É Assim como Os demais Né Então Fábio Então Sem mais delongas É Fiquem aí Com A A O diálogo Dos gagos Beleza Valeu Assista aí com a gente E já É Se inscreva no canal Vá lá Procure o canal É Deles É fácil de encontrar E Na live aí Vai estar o nome De cada um Vá lá no canal dele Se inscrevam Beleza Se inscrevam no meu canal aqui E Vamos Assistir juntos Cadê Esse Fábio Que não Bota ele na live Botei Botei Tá entrando Tá Peraí 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 Ô Fábio Fábio Bota 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 Fábio Bota Fábio Fábio Eliseu Eliseu Tem que ser devagar Um por um Tem que ser um por um Agora Fábio Calma gente Calma Fábio Fale Primeiro Eliseu E Fábio Segundo Eliseu Ainda bem que eu sou gago Mas eu consigo falar Umas palavras Mas isso aqui Não consegue Arábio Doce Arábio Ele disse Ele disse Ele disse Ele disse Ele disse Qual é Suaio Eu Eu, 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 peraí, eu vou, eu vou ficar rasgado, vai beber. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Você estava fazendo o que, Fábio? Agora aqui que demorou. Beleza, Fábio. A gente, a gente, a gente. Entendeu? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. traduz, é cago ele disse ele disse você falou você entendeu rapaz, que garoto eu não, eu não rapaz rapaz é é melhor é melhor 2021 acabar, viu Fábio, você fala de que cidade Fábio Tu... 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 Não consigo nem mais... Ele mora onde, Sol? Onde é a cidade? Ele mora lá, 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 lá. Agora, mas, 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 que ele mora. Ele disse que é a minha caminão, o dono 21 com o dinheiro que ele tá dizendo, é isso. Foi isso, Fábio? Foi Fábio, que eu não ia dizer pra fora. Ó, 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 ó. Peraí, peraí, ó raça de gago. Peraí, pelo amor de Deus. Ô, Brian, calma, calma o esquadro aí. Braia, espera aí. Deixa eu te falar, o primeiro que eu tenho que postar isso no YouTube. Agora deixa eu te falar. Um desafio pra os três. Começando com o Braia. Braia, vale o número 44. É. Aí tá bom. Aí tá bom. Fala, fala, fala... Ai! Quatro. Quatro. Cucu, cucu, cucu. Quatro. Quarenta. Quarenta, tu. Quarenta. Quarenta. E quatro. E cadê? E quatro. Quarenta e quatro. Eliseu, quarenta e quatro. 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 Quarenta e quatro. Gaga, quarenta e quatro. Quá, 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 Fábio, 44, Fábio. Fábio, Fábio, Fábio. Fábio, como, 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 como? Vamos, 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 vamos. Obrigado, seu PIPI de Minha. Melhor palavra, senão vocês começarem a conversar junto, ninguém vai entender. Peraí, deixa eu falar aqui, gente. Peraí, Fábio, você não é PIPI de Minha. Você, você já tomou BABABABACINA. A vacina, você tomou, você tomou a vacina. Nós, né, na sua moda managinho, ou pode na BABABACLIS? É muito feliz. Ele, 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 ele Ô, Brian, você já tomou? Já não, já, já, já não, já não. E quando é que você vai tomar? Vou tomar, é, vou tomar, sexta-feira, eu acho que... Amanhã. Ô, 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 Fábio, ô Fábio, ô Fábio. O quê? Ô, Fábio? É, 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 foi, 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 foi. ouvindo ouvindo o que? ele disse, ele disse, ele disse, ele disse que está ouvindo você falar o Fábio o Fábio o Fábio o Fábio você consegue cantar? o Fábio o Fábio você consegue cantar alguma muito você consegue cantar muito de sucesso eu sei então o povo o povo está pedindo pra 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 você um pouquinho o povo está pedindo qualquer um qualquer um cumprindo o teu caminho eu te darei a minha alcança doces palavras te darei minhas sustentas em minha dor que isso me leva mais perto de ti mais perto do teu caminho e arredor de cada esquina em cima de cada montanha eu não procuro por coroas porque é rapaz o tom o tom ele não gaguejou ele não gaguejou ele não gaguejou um pouquinho velho não paravou não paravou nada no 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 o tom o reposto o fábio eu porque o sébaro eu vi que nós quatro quatro o sébaro sim é é sim 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 tem que a paz que a gente canta livre que tem tem a paz que quando a pessoa bebe fica o sêmbaro fica rodando com esse pião e tem boa noite o Fábio sua voz é bonita parabéns o Fábio ele disse ele disse ele disse obrigado o Fábio não é uma música o que eu sei 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 o Gaga o Gaga você consegue você consegue entender Fábio assim eu entendo eu estou traduzindo para o povo ele falou ele disse ele disse ele disse ele canta muito bem que o cérebro raciocina ele está muito bem o que ele está dizendo é isso o que ele falou foi Fábio é é negão PM real depois vamos fazer a a a nossa live viu gente o Eliseu canta a música também só um trechinho a música deixa eu ver aqui meu meu não diga Deus que tenho que tenho tanto medo de ficar sem o teu amor é só é só é é é é entendei não doido concentrar primeiro mas depois você quer cantar ele está dizendo isso mas eu 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 só consigo cantar com uma música escutando eu vou cantar eu vou cantar no brasileiro só só um trechinho cantar canta ouviram ouviram dos pirangas as margens pra de um povo outra 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 música é um hino não não o hino o hino é o hino é o hino da gaga vai E pra cá, pensando as três. o via do espirito do povo aí chúbido o espirito o piô o espirito o espirito o espirito a própria morte o espirito Meu irmão, o que é isso? Eu tô... O único que aqui é bom é o Tom. É, Tom, é meu. O único que nega aqui é Tom. É, porque ele sabe as palavras. Nós, nós... Nós, papá 4, nós devem separar a Cíbala. O quê? Nós toca a Cíbala. É música Não, eu sei Nada de a música Com a música Eu sei disso que você está falando Com a música Estou falando e a gente... A gente consegue falar a palavra certa? É o quê? É o... O letrando. O letrando. O letrando. Mudou. O que é a sua... Tudo mudando. Até na... As coisas mudaram. Agora... Não é tudo que a senhora faz falar. Não é tudo. Eu não agradeço. Eu não agradeço. Eu não agradeço. Não. Olha. Você sabe falar. Você sabe falar. Eu tô rindo. Eu tô rindo. Tô vendo que você tá rindo. Eu tô rindo. Eu tô rindo. Eu tô rindo. Olha aí. Meu irmão, velho. Era o quê, Braco? Ela queria falar. Otorrino. 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 O... Larrino. É melhor seu letrado. Não. Pera aí. Ô, ô, ô. Eliseu. Olha o quê que é janeiro. Eliseu. O que é que eles querem falar, Eliseu? O que é que eles querem falar? Ó, ó, to, no, ó, ó. Ó, ó. O dia? Ó, dia. Não, 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 não Fábio Isso aí é o verdadeiro nome Tu não é, Fábio É isso 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 Eu morrei Oi Você pouça falar Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá que eu sei lá, Marcelene Dúbala Pô Era o que pra ele Porque a Gaga queria falar aí Ita, ita ita, quém, quá, quá Ita, quém, quá, quá É, ita Ita, qu tasks, Marcelene Dúbala Ita, cu, co, co Ita, ita, cu, co seu cu seu cu ele fica sem que idioma que idioma que idioma do inferno isso aí o Tom é a é onde é é é era 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 bom se juntasse nós quatro assim somente né rapaz os quatro no youtube ia ser rapaz ia ser bom o que? o que? o que? Eu só entendi ele falando Regro do cu, regro do cu Agora, ele faz tralha também? Não, ele disse Isso aí, isso aí Isso aí vai para poder organizar Isso aí Não é oitudo Ô Tom Dá para fazer uma live Dá para fazer uma live Com 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 Não Dá para fazer Dá para fazer uma live Com 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 Dá para fazer uma live Dá, Fábio Para fazer uma live com o cu Vai, Fábio Vai, Fábio É, 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 Fábio Não, não Vai, Fábio Para fazer uma live com Não, com Com É, Fábio É, Fábio É, Fábio É, Fábio É o quê? Ô, Tom, dá pra fazer uma live com cu? Com quatro? Dá! Fazer com cuá, cuá, cuá? Eu vou organizar no canal da Gaga. Mas cada um em sua casa, assim? Dá, dá. Mas eu quero fazer vocês tudo ao vivo. É, ao vivo e a cores. Tá bom. Eu tô... Mas como, 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 Tom? Ó, eu vou começar a fazer essa live com cuá colorido. Hã? Você vai fazer em preto e branco? Não, a roupa é com cuá colorida. Tá bom, beleza? Tá bom? Tá bom. Beleza. Ele falou... Ele falou... Tá bom, peraí. Deixa eu só falar aqui da... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-f-t posso falar aqui? Pode, vou. Não agradece. Bombo 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 Bike Bombo Bike Pacal 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 Pacal.j Alexandre Também deu Mário Felipe Também deu Flávio Pronto Que legal dessa galera Ah E Flávio O que você está dizendo Então Vamos Vamos Fala Olha quem entrou. Ah, Gabriel. Deixa eu botar... Deixa eu só botar... Deixa eu só botar um escritinho aqui. O verme... Vamos agradecer o povo para não ficar enjoativo. É, vamos agradecer o povo. E marca outra live. Marca outra live, tá bom? É, vamos... Gente, vamos... Graças às mensagens, né, Tom? Graças às mensagens, né? Obrigado a todos. A voz... A vocês. Gente, que... 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 Queria agradecer a... Primeiramente a Gaga, que eu chamei Tom. E Tom chamou Gaga. Ah, Fábio, Fábio. Obrigado de coração, Fábio, que você veio, viu? Que... 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 Deus te abençoe muito aí. É... Realizei também muito obrigado, de verdade, viu? Vocês estão aqui. E agradecer o povo que está aqui na live. Um abraço. Salva, viu? Agradece, Gabi. Galera, eu queria agradecer a vocês. Gabriel. Fábio, tá com saudade de vocês. E a Ligia também. Todos os de vocês. Tá bom? E Deus abençoe a vocês. Tá bom? Até a próxima. Beijo. Um beijo, Paulo. Obrigado a todos. Todo mundo. Vamos lá. 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 Henrique, obrigado a todos vocês. Valeu, Fábio. Valeu, valeu. Valeu, Laraga. Valeu. Valeu, valeu, Tom. Valeu, 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 Valeu. Beijo, gente. Gente, obrigado pelos selos aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.